A vantagem de jogar a final por dois resultados iguais foi fundamental para que o Nacional conquistasse o título de campeão amador da Série B da Liga Desportiva Saltense. Por ter vencido o primeiro jogo por 2x1, a equipe entrou em campo domingo no estádio municipal Amadeu Mosca, podendo até perder por um gol de diferença. Foi o que aconteceu, 1x0 para o Vila Norma, com um gol do atacante Marcelo aos 35 minutos do primeiro tempo, resultado que permaneceu até o final, insuficiente para evitar a festa em vermelho e branco. O que aconteceu, 1x0 para o Vila Norma, com um gol do atacante Marcelo aos 35 minutos do primeiro tempo.